Olha, eu sei que vocês gostam de novos NFT Games aqui no canal, então dá uma olhada nesse trecho de um teaser que eu separei pra vocês. Salve, salve galera, aqui é o Vinicius Ferreiro e no vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho do projeto do NFT Game Boom Boogers. Esse jogo vai trazer uma gameplay no estilo RPG de ação e com foco na diversão de seus jogadores e basicamente ele também vai trazer um sistema Play and Earn, ou seja, você pode jogar, se divertir ali, curtir o seu game e além disso você consegue ganhar dinheiro dependendo do seu desempenho. Galera, eu já conheci esse projeto antes, mas eu também encontrei com eles lá no stand deles na BitConf e o legal desse stand é que você podia tirar dúvidas sobre o projeto e também tinha um notebook ali pra você jogar um pouquinho. É claro que era o beta do beta do beta, ou seja, a base mesmo, mas eu confesso pra vocês que fiquei bem animado. Outra coisa legal do stand é que eles possuíam lá um óculos de realidade virtual, um VR, se eu não me engano era um Quest 2 e dentro desse óculos eles tinham ali uma imersão dentro do mundo do Boom Boogers. Era uma experiência bem simples mesmo, mas é interessante saber que eles já estão pensando na questão de realidade virtual para o futuro. Eu fiz essa pergunta pra eles, eles responderam que primeiro o foco é realmente entregar um jogo funcional e 100% pra galera e depois eles vão pensar ali em como vão trazer essa experiência nesse mundo virtual. E todo esse start nesse desenvolvimento foi feito com o dinheiro do próprio bolso e talvez ali também com investidores próximos que acreditam no trabalho dessa equipe, porque até o momento eles não fizeram nenhuma venda pública. Então se você curtir a ideia desse projeto, é interessante você acompanhar eles nas redes sociais, que inclusive eu vou deixar os links aí na descrição. E galera, eu já fiz um convite para a Elo, pra eles virem aqui no canal em uma live e responder a sua dúvida. Isso mesmo, a dúvida de quem me acompanha aqui no YouTube, então se for surgindo dúvidas no decorrer desse vídeo já vai colocando elas aí nos comentários, que depois eu separo tudo e faço para eles ao vivo. E galera, a Elo é uma gigante no mercado de NFT Games, ela está à frente do projeto da Boom Boogers e também à frente da Space Games, que é a produtora desse jogo. E se eu não me engano, ela também era uma das responsáveis aí pela maior ou uma das maiores comunidades de Axie Infinity no Brasil, e saiu até na Forbes. Mas voltando aqui no assunto de realidade virtual rapidinho, galera, eu estou querendo comprar um desses óculos justamente para trazer conteúdos aqui para vocês, mas eu preciso do seu feedback. Então comenta aí se você se interessa por esse tipo de vídeo aqui no canal, tá? Falar um pouquinho de metaverso, de realidade virtual, e é claro que eu vou buscar ali sempre projetos que tenham algum envolvimento com cripto, blockchain e NFTs. E ó, se você não quiser perder nem a live, nem esses próximos conteúdos que eu vou trazer aqui no canal, já se inscreve aí embaixo. E é importante que você ative o sininho, porque assim que eu libero o conteúdo, você já recebe a notificação e não perde informação alguma. Mas voltando a falar do jogo, a sua temática é baseada nos quatro elementos da natureza, né? Terra, vento, fogo e água. E acima deles está a energia do caos, que é a energia responsável por manter o equilíbrio nesse mundo. Cada um desses elementos tem uma ilha dentro do mundo do jogo, e cada uma dessas ilhas tem o seu governante. Kalama é o governante da nação do fogo. Maim é a governante da nação da água. Amon é o governante da nação do ar. E Telo é o governante da nação da terra. E eu colei, tá galera? E galera, o interessante é que cada nação vai funcionar basicamente como uma profissão, como uma classe dentro do jogo. Ou, dependendo da sua nação, você vai ter habilidades específicas e facilidades em uma determinada atividade durante a sua gameplay. Um exemplo, no caso os bugers da terra, né? Da nação da terra, são os mestres da forja. Isso porque eles possuem facilidades em moldar minerais. Ou seja, eles podem utilizar os minerais para criar armaduras e armas dentro do jogo. Já os do fogo, eles são como se fossem encantadores, né? Eles possuem facilidades em manipular energia. Então eles conseguem manipular energia, criar gemas que podem fortalecer armas e armaduras. Então cada um acaba tendo sua atividade dentro do ecossistema do jogo. Cada uma dessas classes vão ter quatro skills dentro do jogo, né? Porém o personagem só vai conseguir utilizar duas dessas skills. E se você não gostar das que veio para o seu personagem, você consegue trocar elas aleatoriamente, queimando o token BBG. Os personagens também vão ter ali aqueles status básicos, né? De qualquer jogo RPG, como HP, que é a vida, o MP, que no caso desse jogo é a energia do caos, ataque e defesa. E isso vai influenciar na sua gameplay. E uma coisa que eu achei bem legal lá no White Paper é a fusão. Ou seja, nós temos quatro elementos base dentro do jogo atualmente. Porém nós podemos criar novos elementos através dessa fusão. Porque você pode pegar um NFT de um elemento, outro NFT de outro elemento, fundir eles e ter a chance de gerar esse novo elemento. Que pode ser um bugger ali um pouco mais raro e melhor dependendo do seu estilo da gameplay, né? Então é um ponto bem interessante. Além disso, isso vai requerer ali gasto do token BBG. O que vai trazer mais queima e escassez para o token do game. A ideia é que esse jogo tenha aí pelo menos cinco modos de gameplay diferente, né? Três modos vai ser só você jogando ou contra a máquina ou contra outros jogadores, né? Que é o modo aventura, que é basicamente você seguindo as fases do jogo ali mesmo. O modo sobrevivência, que você tem que sobreviver a hordas de inimigos. E o modo Battle Royale, onde você tem que sobreviver contra outros jogadores. Os outros dois modos são modos cooperativos, né? Que é basicamente aquele modo que você joga com os seus amigos no seu time. O primeiro deles é um PVE, né? Onde você vai explorar masmorras ali, destruindo chefes e querendo dropar itens, né? Isso com os seus amigos. E o outro modo é o Guild vs Guild, né? Que é basicamente o seu grupo de amigos contra outros grupos de amigos pelo mundo. Outra coisa que eu gostei no Watch Paper é a base, né? Os fundamentos desse projeto. Que ali eles colocam que a diversão é o tema principal. Realmente trazer um jogo divertido. E outra coisa é a questão que eles vão escutar a comunidade, né? Eles vão modelar o jogo de uma forma. E conforme o feedback da comunidade, eles vão alterando para realmente trazer mais diversão ouvindo seus usuários. Afinal, o jogo é feito para os gamers. Então nada mais justo do que ouvir os jogadores. Esse posicionamento não tá só no Watch Paper não, tá? Eu percebi isso também conversando com as pessoas envolvidas do jogo. E basicamente eles querem trazer um jogo fácil de jogar. Ou seja, que todo mundo consegue jogar e se divertir. Mas um jogo ali difícil de dominar. Ou seja, que tem um certo grau de dificuldade para trazer competitividade para esse game. Mas falando dos ativos que vai ter dentro desse jogo, né? Basicamente vão ser três. Primeiro, os tokens, né? Que é o BBG. Que é o token do ecossistema que eles vão utilizar. Segundo, o ouro. Que vai ser realmente aquela moedinha de jogo mesmo. Para você comprar itens na loja. Geralmente itens consumíveis para você fazer uma receita ou coisas do tipo, né? E vamos ter os itens em si que podem ser NFTs ou não NFTs. E esses itens também vão ter diversos níveis de raridades diferentes. Para ganhar o token do jogo, né? Conseguir o BBG. Você vai precisar participar de missões diárias. Modo PVP. E alguns eventos especiais. Já o ouro. Que é como se fosse a moedinha do jogo mesmo. Que não é um token, tá? Nesse caso. Você vai conseguir ganhar ali das mesmas formas. Mas além disso, você consegue também ganhando ali ao destruir monstros, né? Eles vão dropar o ouro. E você pode resgatar. Já os itens do jogo. Que podem ser NFTs ou não. E possuem diversos níveis de raridade. Você também consegue jogando. Recompensas por missões, eventos ou até mesmo campeonatos, né? E é claro que também vai ter ali o sistema de criação. Onde você une diversos itens para criar um outro item melhor. O ecossistema tem o token BBG e o sub-token BBGC, né? Que é o token que você efetivamente consegue ganhar dentro do jogo. Eles fizeram esse esquema de sub-token para facilitar algumas coisas, né? E basicamente o BBGC vai ser convertido em BBG. Mas ainda tem algumas questões que é interessante a gente perguntar na live. Além disso, quando você for fazer staking do token BBG, você vai receber em BBGC, né? E o supply do token BBG é de 1 bilhão de unidades. A distribuição desse supply, né? Eu vou colocar agora aí na tela para vocês, para esse vídeo não ficar tão cumprido assim. Mas ela segue um padrão aí aproximado de outros jogos NFTs. Galera, é basicamente isso. O projeto ainda é bem novo, então a gente não tem tanta coisa assim para mostrar para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E sobre o projeto, coloquem aí nos comentários se vocês gostaram ou não. E também deixem aí as suas dúvidas para mim passar para o pessoal durante a live. E galera, se vocês gostam de ver novos projetos, novos NFT games aqui no canal, e também gostam da ideia de eu chamar sempre que possível alguém responsável por esse projeto para responder as dúvidas dos inscritos, deixa um like nesse vídeo. O seu like sempre ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube e faz o Bitnube crescer cada dia mais. E ó, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Já aproveita, se inscreve aí embaixo, ative o sininho, porque assim que eu soltar um conteúdo novo, você já recebe a notificação. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!